Oi gente, estamos aqui em mais um vídeo do canal, dessa vez vamos aqui experimentar esse bolo frapeica, nem sabia o que era, ninguém resiste a essa fofura, Plus Vita, sem corantes artificiais, eu nunca tinha visto falar dessa marca, aqui tem um Bzinho aqui, mas aí aqui tá Plus Vita, né? Vocês conhecem essa marca? Daqui, da tal, é Grupo Bimbo, aí eu comprei pra experimentar, tô doidinha querendo ver como é que é, né? Meu marido pesquisou e falou assim que frape é café, né? Eu não pesquisei, ah, eu achava que ele era escuro, achava que era de chocolate, chegou uma coisa a venta e não, olha, surpreendi, olha lá como é que ele é, ele é clarinho, tô doida gente pra experimentar, mas eu tinha que vir aqui compartilhar com vocês, olha, hum, cheiroso pra caramba, é um pedacinho mesmo de bolo, deixa eu achar, hum, delícia, vou quebrar ele no meio que eu vou dar um pedaço, mas ele tá bem assim, ó, bem oleoso, você vai querer, né? Olha que interessante, gente, bolo frape, gente, eu vou só tirar essa fotinha básica, né? Agora vão lá, ver se que... Ah, tá, estilo um bolo, como é que fala, mesclado, vou comer um pedaço aqui pra ver, hum, bom, gostoso, muito bom. Sabe por que isso aqui é bom que eu achei também? Criança, quem tem filho, né, e vai pra aula, custou um e pouco, gente, acho um e quinze, por aí, aí você pode comprar isso daqui, comprar uns dez, pra ele levar pra aula, dá duas semanas, né? Olha, é mesclado, mas não é chocolate, né, pelo jeito, hum, muito bom, gostei, mas só que isso aqui não dá nem pro cheiro, né? Agora tem bastante óleo, olha, solta muito óleo aqui, mas é isso, eu quis experimentar, comprei, experimentei, gostei, mas assim, pra gente que é adulto, é muito pouco, bom, mas é pra criança mesmo, pra lanchinho de escola, de criança, mas... É, essa parte marronzinha, a gente não tem gosto de nada, pra ficar, mesmo gosto daqui, não vi diferença não, mas gostei, dá pra comer. Hum, que baratinho, né, gente? Bom, esse foi o vídeo, comendo no meio do vídeo, mas, daí, experimenta, tem que experimentar, né? É isso, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos aqui deste canal, tá? Se você conhece, gente, ou já comprou, ou já experimentou, me fala aqui nos comentários pra eu saber, tá? Beijo no coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau!